Moçambique aposta agora na preparação árdua das suas duplas, com vista à qualificação para marcar presença nas Olimpíadas do próximo ano. Em femininos, a dupla moçambicana composta por Ana Paula Sina Portari e Vanessa Moenga, venceu por 2 a 0 a dupla Giovanna e Cunga de Angola, com parciais de 21 a 15 e 21 a 18. Nas meias finais, Sina Portari e Vanessa derrotaram a dupla sul-africana Natasha e Tatiana por 2 a 0, com parciais de 21 a 9 e 21 a 3, vencendo seu favoritismo. Vincando seu favoritismo. Por sua vez, a também dupla moçambicana Angela e Natália garantiu o terceiro lugar no campeonato, depois de vencer a dupla sul-africana Natasha e Tatiana por 2 a 0, com parciais de 21 a 16 e 21 a 12. Em masculinos, a dupla Osvaldo Mungoi e José Mugliani derrotou na final por 2 a 0, o par sul-africano Leo e Danilo, com parciais de 21 a 16 e 21 a 17, terminando na primeira posição, demonstrando a sua mais-valia na prova. Nas meias finais, o par moçambicano levou de vencida a dupla angolana Bruno e Mugliani por 2 a 0, com parciais de 21 a 16 e 21 a 11. A fase de qualificação africana para os Jogos Olímpicos Paris 2024 terá lugar de 16 a 23 de junho do próximo ano, num país ainda por identificar pela Confederação Africana de Volleyball. A fase de qualificação africana para os Jogos Olímpicos Paris 2024 terá lugar de 16 a 23 de junho do próximo ano, num país ainda por um 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 ano.